Hoje eu preciso plantar as carambolas, eu preciso formar... Quer dizer, eu vou comprar os minérios que eu preciso pra poder fazer os aspersores pra pôr na ilha. E eu tenho que arrumar a fazenda hoje também. Porque isso é um problema. Eu vou tirar isso aqui daqui. Ó, eu tinha colocado aqui, né? É um lugar horrível pra pôr as bolotas? É um lugar horrível. Mas eu vou tirar dali do canto, né? Tô dormindo ainda, seis e quarenta da manhã já. Acorda. Ó o Cropitos. Cara, eu tô lembrando do office agora que eu tenho que pegar, né? Ai, população de lula. Incenso. Perdão. Mas mancou. Te encontrei no Tico e Teco e amei seu conteúdo. Valeu, Duck. Duck e Pato. Pato, Pato. Obrigada. Tem que ir lá no Marlon também. Também ver se... Quantas poeirinhas faltam, porque pelo amor de Deus... Despeio bastante. Lórax, boa noite. Tem o Lórax lá do... Do Discord, do server, do servidor. Voltando com quase o centro completinho. Puts, Phelps. Meus pêsames. Colocaria Back to Black. Cadê a gente de antes? Deu uma picaretada no bicho. Um Back to Black. Ninguém aguenta mais Back to Black. Tem como não. Poxa, o verde. Eu preciso do amarelo. Deita, Jilly. Fica aí, então. Meu véi, boa noite. Quem dar mais dinheirinho pra gente já vence. É. Faz o contrário. Faz pra mim. Falando no bergaminho, eles estão tropando muito mais fácil. Cadê o amarelo que não tá nos meus bolsos? Se eu não me engano, o amarelo é a partir do andar 80, né? Que não vai vir nem ferrando. A partir do andar 80, escavando nas minas. Tentar um pouco. Uma rua. Achei! 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 Fui. Vou abrir. Doan. Eu postei minha fazenda no canal dos Pratos Aurelã. Tu postou mesmo? Ou tá falando brincando? Na zoeirinha. Ah, tá. Esse aqui tu mostrou, né? Que bonitinha. Ah, tu postou. Uma coisinha lá. Ficou tipo uma ilha. Top. O cômodos eu vi ontem, eu acho. São muito lindas. É o sapinho prismático? É, né? Não vi sapo rosa. Olha esse, que top. Ficou bonitinho, né? O santuário eu amei. Foi uma das coisas que eu mais gostei. Na 1.6 foi o santuário. Cara, eu quero pegar o do feiticeiro e fazer esse aqui, né? Esse aqui eu quero fazer a decoração toda da minha casa eu quero do catálogo de feiticeiro. Deixa eu olhar. Abre o clint na velocidade da luz. Marmorinho tem que ficar... Pedra de fada também já foi, né? Tem que ir em tom. Ovo trovão também. Eu tenho que passar na... Tenho que passar lá no... Na Sandy. Não tem nada pra dar pra ela. Tá bom assim? Tá. Preciso de 70 mil. Só que, peraí. Deixa eu fazer a conta aqui. Comprar umas 200. Senhores e senhores. Eu me pelei. Me pelei legal. Ah, eu não acredito. Ah, não. Acabei de dar pra ela, né? Acabei de dar pra ela. Sim, é um cartão do clube, cara. Com licença. Só vou formar um pouco, né? Por favor, por favor. Assim. Me dê sorte. Pelo menos uma vez na minha vida. Mandei. Verifique o seu discórdio. Peraí que eu vou ver. Bem bonita. Cara, o que eu mais gostei foi o... A porta. A porta eu usei esses dias num... Num shorts meu. E daí as pessoas falam... Como assim? Que porta é essa? Que porta é essa na tua casa? Isso é mod? Eu falei... Não, não é mod. Fiquei na minha. Fiquei na minha. Nem falei que era no... Nem falei que era do catálogo. Nossa, vai demorar, hein? Pelo amor de Deus. Vou vir aqui quando tiver um anel de sorte, pelo menos. Coisa ainda. Nossa, é mil cada um. É, eu venho aqui depois. Você acha que pode ser fácil fazer a perfeição pelo celular? Eu acho que é super possível. Não acho que seja algo... Opa, peraí. Não acho que seja algo impossível. Não lembro agora o vídeo que eu vi. Que ele falou que... Ah, não é que ficou pior. É que agora... Tu tem que... Ele pode ser tirado do chão, né? Tipo, quando tu quebra o broto de chá, ele pode vir junto contigo. Que nem as... As frutas... As árvores... Árvores frutíferas. Tu planta ele, espera dar a folhinha. Tira a folhinha. E tira o broto de chá do chão. E daí vende com a folhinha. E daí dá mais dinheiro. Dá mais do que 500, que ele valia. Mas mesmo assim... A gente fazia na hora o dinheiro. Era só juntar. Vai, esse vai. Silver Fran, obrigada por seguir. Parece que tá matando o bicho. O bicho é a 2 metros dela. Tá, eu tinha que pegar os coisas aqui, né? Pro ir... Um só. Um só pra contar a história. Mas não sei de nenhuma. 14. Tá. Pegar as madeiras, não é tempo de fazer as 8, né? Tem alguma coisa pra falar sobre a minha arte? Da Gi Georgista? Que arte? Não vi. Tá no Discord? Tá brincando. Depois eu volto. Eu vi. Ah, tá. Era disso. Eu vi. Qual é? Tá nível 9. Eu vi. Cara, eu fui de Caroline. Barco da Joja. Barco da Joja. Beleza. A Gi depois que foi pela onda da Joja. Nem começa o desenho. A Caroline. Eu desenho assim, ó. Só que o meu é palito.